E vem na última volta M190, aí vem Ayrton Senna, nos últimos 5 quilômetros de 800 metros no circuito de Monza, tem carro atravessado na pista, é o carro de alboreto, aí vem Senna, ele vem pra variante Ascari, aí vem Ayrton Senna, já tem que começar trazendo a ponta do dedo Senna, pode ser um título mundial inclusive de 1990, ele vai abrir 16 pontos em cima de Prost, e prestando 4 provas, aí vem Senna, vem descendo a reta, vem se encaminhando pra Parabólica, vem voando baixo, Prost ali atrás, aí vem Senna, pra última volta, o diretor de prova aguarda, depois de 3 anos liderando e tendo problemas nas duas últimas voltas, aí vem Senna, pra vencer, acaba a maldição de Monza, aí vem Senna, na ponta do dedo, Ayrton Senna do Brasil, e ponta a ponta vence o grande prêmio da Itália, e ponta a ponta, finalmente Senna vence em Monza, em cima da Ferrari, em cima de Prost, na casa da Ferrari vence Senna. Ayrton Senna